O Thunder ir pro Raven jogar, e lembrando, o Thunder não necessariamente ele precisa ir agora pra aquela build do Ryzen mais tank, ele pode ir pra full dano com essa frontline que eles vão ter. Que inclusive no nosso patch atual é a build que tá um pouquinho melhor, que teve um pouquinho ali mais de buffzinho, então é interessante pra ele utilizar. E a resposta da INTZ é o Gnar, Gnar Lagolas, que é um pick bem resposta mesmo pra esse Renekton. E o time da Liberty tá todo aqui, mas eles também não viram a Sentinela. A INTZ tem que ficar de olho, porque esse jogo... É o Mujá, o Aralto vai chegar, vai receber dano aqui embaixo da torre, ele ainda vai chegar com essa cabeçada, onda de choque colocada lá atrás, Scamber fez a cabeçada! Olha só isso! Ainda cai a eliminação, o Force Blood na mão do Uriboy, vai chegando por enquanto o Juzo garante o abate. Ridando é o mole, ridando é o mole, ele ficou pra puxar aquela wave, tá chegando o bonde da Liberty! É chute pra cima dele! O Portal dos Reinos leva uma galerinha pra fazer esse passeio aí na top lane, conseguir esse abate. Que vai batendo, você fala, vai cair a barricada, é só mais uma wave, é só mais uma barricada, aí eu prometo! Ai, ridando! ...no mapa e sim a Liberty, e isso deu uma pressionada pra cima deles. Olha o início da luta, Scamber foi lá atrás, o D-Boy ajudou a parar a Zeri, tava no lugar errado, o Revin foi de base, só que a chegada do Ups no meio de todo mundo, o Domino desapecado lá atrás, o Soweto contra o Drake, o Manamano, é, pois é, luta de um lado pro outro e o chute pega, quem sai que eliminação é o Drake. Vai ter a chegada do time da Liberty, com o Portal dos Reinos no meio de todo mundo, o Ult do Redan em 3! Esse NAR é um monstro! E o Thunder agora vai tomar o Boomerang! O Kill do Redan! Outra pra aqui. O D-Boy, já viu o Drake, a Ankara pegou pra escurva, Scamber vai lá atrás, tenta achar o Zulzo, errou a cabeçada, ainda chega o Redan, cabeceado pra longe, o D-Boy vai recuando, o Soueto tava fazendo a Frontline, a chegada do Redan lá atrás pra buscar essa eliminação, ele não tem o Meganar, deve ser focado, eliminado pelo Drake, tá saindo sem vida! A galera tá chegando, o Bond tá vindo, é o trem da alegria, ele está na frente, o Ups vai tentar sair, mas essa âncora, ela é uma mentira! Vai garantindo o dano em cima dele, a equipe da INTZ! Muito tempo ainda, ali vai te levar a sua segunda torre, é uma torre do mid, mais ouro que fica nas mãos do Raven e mais uma aqui embaixo! ...trole de mapa na parte de trás do seu mapa, o Domino já foi ativado no Ups, mas foram virar pra cima dele, o teammate do Soueto pra separar 3, só que ele tá no meio de todo mundo, foi arremessado pra trás, e não! O Rida chega a jogar dois na parede, carga de profundidade já foi usada, uma eliminação na mão de cara, atirador, o time da INTZ vai tentar chegar, só que nessa parte fechada é aonde a Zeri brilha, aquela briga de visão, o Ups vai recuando, o Juzo, pra poder chegar junto no time da INTZ e os Intrépidos, Scamber, pode fazer o Flash Hack Stack, é o que ele vai fazer, vai chegar no flanco, só que vai ser tarde demais, o Thunder já tomou muito dano, cabeçado, o teammate do Juzo puxou a pena, e eu avisei! A build é barata, mas o ouro tá lá, Inxalá é Double Kill na mão do Juzo! Muito ouro, V7, Inxalá, muito ouro, muito ouro pro Juzo, gasta os seus dois feitiços, gasta o teammate, quase 4.800 de dano só nessa... Fazer a fronte, do outro lado, tá na mão do Juzo, Scamber, aí acertou meu amigo, tava chocando a Sentinela, parceiro, chegou ali aquele teleposta pra tentar ajudar a cabeçada no Minion, o Ridan vai ser um mega, é um momento horrível pro time da Liberty lutar! Chegada, puxada no Ups, de um lado pro outro, ele vai sendo arremessado, o cronometro ainda é utilizado, o time da MTZ, rapidamente o Juzo puxa as plantas, puxa o da Liberty, ainda vai tentando, tá esperando o momento, precisa puxar o dragão, o chute do Drake passou, é a hora de acelerar o buff agora, tem Sentinela ainda pra ele poder chegar, o Ridan tá esperando pra poder fazer o atordoamento, ele vai lá fora, mas foi buscado! E pega! Robô! O Drake é maravilhoso! Fez, foi um trabalho de paciência, o Drake consegue encaixar muito bem a sua onda, o que ele faz na entrada do momento exato que o Ridan pula, e olha essa movimentação! Fogo por aqui, fogueta! É, o objetivo fica na mão dali, fica a ser cada vez mais impactante nesse jogo. É, a NTC precisa ser paciente, saber respeitar esse momento, são, é mais ou menos, um minuto e meio de bônus. O time inteiro da NTC tá por aqui, 5 segundos pro dragão chegar, o U-Boy tentando engage, não pega, Ups tá no fundo do ponto, Thunder tava tentando o flanco, vão virar todo mundo pra cima dele, o cronômetro é quebrado, Ups vai chegando, ele ainda tenta o seu U-Boy, para dois jogadores, caga de profundidade, o Thunder já rodou, a NTC pode vir pra tentar fechar, Raven, U-Boy lá atrás, tá caindo de back, jogando pra poder tentar fazer o som, mas o Ridan consegue uma boa luta, o Juzo junto, a Lidl Mujá garante as eliminações, só vai sobrar o Raven, vai ser abatido, e o Drake fica solo pra poder correr, o Soweto vai atrás dele, e o time da NTC pode tentar fechar essa vaga agora. V7, eles têm tudo pra terminar essa partida, conseguiram algo muito importante nessa teamfight. Olha o Drake, vai tomar o olé, o Ridan chega pra ajudar o Soweto, a eliminação tá lá, a INTZ vem pela rota do meio, faz o seu Ace, obterá a Liberty, e vai ser a primeira torre no chão, a segunda logo em sequência, e você que tá em casa, intrépido, pula da cadeira, comemora, porque é INTZ nos playoffs, é Ruby quebrado, Nexus no chão, e é GG da INTZ! Bem focados, e a gente tá vendo quase 23 mil de dano contra apenas 8 do Raven. Essa série realmente não teve espaço, e eu falo isso muito mais pelo trabalho que a equipe da INTZ fez, de anular esse caso. Conta comigo, sei que rolou aqui uma dúvida aqui, mas ele jogou demais, eu entendo que você queria que fosse pro Juzo, minha patroa, que também jogou muito, mas olha, a participação e abaixo dele foi de 78.9, eu amo as dicas. Tchau! 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 Tchau!